Oi galera, sejam todos bem vindos a mais um programa Viagem Hoje a gente vai trazer vocês com um dos lugares mais espetaculares que tem aqui no Ceará Lagoinha, pra quem não sabe é aqui Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha bastante esse link Roda a vinheta Aê galerinha, a gente tá aonde? Na Lagoinha Então vamos curtir um pouquinho desse lado oeste do Ceará, muito lindo Gente, essa escadaria é muito bacana Porque eu que dá acesso a um dos turistas mais bonitos aqui da Lagoinha Que é a praia, né? É uma praia muito linda, a água é bem azulzinha E vocês vão ficar muito, muito fascinados Que vocês vão ver por aqui É tipo, olha que lindo Pra vocês terem uma ideia Muito bonito isso daqui E um dos lugares que tem assim, que atrai mais turistas Aqui no Ceará A característica muito importante daqui é a pesca artesanal O pessoal pesca muito de maneira artesanal Outro ponto forte dessa região aqui É o pescado de mariscos A produção, o cultivo E a prática da apicultura Que é a criação de peixes em cativeiro Outro forte da região também é o coco É cheio de coqueiros por aqui Qualquer lugar que vocês vão é cheio de coqueiros E aí E aí Música Música Gente, não há nada melhor agora que descansar nessas águas bem transparentes. Olha como é transparente. São piscinas naturais que tem aqui. Música 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 Música